Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém. Em nome do Filho, em nome do Filho, em nome do Filho. Em nome do Filho, em nome do Filho, em nome do Filho, em nome do Filho. Em nome do Filho, em nome do Filho, em nome do Filho, em nome do Filho. Em nome do Filho, em nome do Filho, em nome do Filho. Em nome do Filho, em nome do Filho, em nome do Filho. Em nome do Filho, em nome do Filho. Em nome do Filho, em nome do Filho, em nome do Filho. Amém. Em nome do Filho, em nome do Filho. Em nome do Filho, em nome do Filho. Santificado seja o Vosso nome. Amém. 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 Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória a Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Amém 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 Deus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, mas, principalmente, as que mais precisarem. Pai eterno, eu vos ofereço pelas mãos, de Maria Santíssima, o preciosíssimo sangue de vosso Filho. Ofereço-vos também as lágrimas de Nossa Senhora, pela purificação da terra e conversão dos homens. Pela fidelidade dos vossos escondidos, pela vitória da Santa Igreja, e o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignais-vos agora e sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais nos obrigar, nos saudamos, dizendo... Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, doçura e esperança nossa, Salve Rainha, Mãe de 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 Mãe. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos, misericordiosos, A nós, oh bem E depois deste desterro Mostrai-nos Jesus Bendito fruto No vosso ventre Ah, Clemente Ó piedosa Ó doce sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dificos das promessas De Cristo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Amém